Música Alex de fora da área manda no cantinho Música Preparado Alex, bateu direto pro gol GOOOOOOOL Alex, uma cobrança perfeita Do camisa 10 do Palmeiras A bola passa pela barreira Vai no gol Música Segundo tempo Rebatida da zaga do Independiente Alex de bate pronto Fez 2 a 0, um golaço Música Aezinho Ótima enfiada de bola pra Alex, ele é habilidoso Botou na frente, perna esquerda, bateu GOOOOOOOL É do Palmeiras Alex, aos 17 do primeiro tempo Amelidoso, batou no peito, limpou a jogada Olha o lançamento do Zinho Ajeita no peito o menino Alex Vai pra cima do beriço Abriu o espaço Partiu a bomba na perna esquerda Não deu pro Bonano, ele saiu pro abraço 1 para o Palmeiras, 0 para o River Plate 17 apenas no primeiro tempo E já está tudo igual no confronto Palmeiras e River Plate Para o Deportivo Cali Na soma dos resultados, então são 6 a 4 Para o Deportivo Cali Marcos sai do gol O Deportivo Cali está classificado pra final Ganhou o primeiro jogo de 4 a 0 Perdeu o segundo de 4 a 2 Por dois gols está classificado Lá vai Paulo Nunes Quem sabe agora pra fazer o terceiro E definir a classificação do Palmeiras Lá vem Paulo Nunes Olha o cruzamento O jogo pra área A chance A bola batida pro gol É do Palmeiras Alex, a feira do jogo Que toque bonito não deu pro Bonano É bater pro gol e sair pro abraço Sair pra comemorar a classificação pra final da Libertadores 43 e 30 no segundo tempo 3 a 0 pro Palmeiras Pode até tomar um agora Neste finalzinho de jogo Tem que segurar de todas as formas 3 para o Palmeiras, 0 pro River Alex faz o segundo dele No tempo, Alex voltou para bater mais uma falta Tom Lê tocou na bola Mas a cobrança foi perfeita 3 a 0 Paulo Lunes, Paulo Lunes no meio Alex, olha o gol, olha o gol Gol, 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 gol do Palmeiras Alex! No terceiro gol, os dois também tiveram participação importante. Mas o toque final, genial, foi de Alex. Mais um entre tantos golaços na carreira do craque. O difícil é ranqueá-lo na lista dos mais bonitos. No segundo, então, ele se supera. Com a bola dominada, dribla toda a defesa do Guarani e de pé direito faz 2 a 1. Saiu jogando o Alex. Dois para o Palmeiras. Gol de Magrão que está com a bola e o Claudecide, hein? Dois jogadores de marcação. Fazendo os gols do Palmeiras. Magrão, a bola chegou ali no meio. Alex, que lindo toque. Dois chapéus, um gol de placa. Gol! De placa. Gol de craque. Alex faz a festa do torcedor palmeirense. E um gol que vale a pena ver várias vezes. Um gol para entrar na história do Clássico São Paulo e Palmeiras. Alex! E um gol que pode valer a vaga dele para a Copa do Mundo. 3 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. Que gol é esse, Rivelino? Isso é gênio, né? É gênio, a gente sabe. E um gol que pode valer a vaga dele para a Copa do Mundo. Em palavras, é complicado, é muito difícil, né? O gol tem que botar uma placa. Foi um gol maravilhoso, um gol lindo. Que tem que botar uma placa porque a gente não vê esses gols toda hora, né? Eu acho que foi uma obra-prima do futebol. O jogo, pelo menos na minha memória, fica marcado. O jogo, pelo menos na minha memória, fica marcado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto